Estamos no segundo bloco falando do dia mundial do colesterol. Vamos falar bom e ruim. Doutora, como que é diagnosticado esse colesterol? O diagnóstico do colesterol é bem fácil. Normalmente ele é feito por meio de exames de sangue. E quando a gente abre o exame de sangue, normalmente vem quatro tipos de colesterol para a gente avaliar. O colesterol HDL, que é o colesterol bom, que é responsável por retirar o colesterol ruim da corrente sanguínea. O colesterol ruim, que é o LDL, que se acumula ali na artéria. O VLDL, que também é ruim porque ele está relacionado com altas taxas de gordura no sangue. E o colesterol total, que nada mais é do que a soma desses outros três. Isso daí tudo em um exame de sangue e sai. Exame de sangue simples. Olha só, então é muito fácil, né doutora, para a gente pedir e ser diagnosticado. As principais consequências do excesso desse colesterol. Você já falou tabagismo, sendentarismo, má alimentação. Fator genético também, você pôs essa pauta também. Tem alguma medicação que aumente o colesterol? Hoje em dia, nós temos diversas medicações para o tratamento do colesterol. Tanto para diminuir o colesterol ruim, quanto aumentar o colesterol bom. São excelentes remédios. Normalmente, os pacientes toleram bem esse tipo de medicação. Alguns reportam para a gente dor muscular, que a gente chama de mialgia, né? Normalmente, depois que o paciente lê a bula, inclusive. E aí a gente faz um ajuste de dose, troca o princípio ativo, mas normalmente o pessoal tolera bem o uso dessas medicações. E essas medicações para o tratamento, é uso crônico ou vai ter uma hora que eles podem parar aí também? O tratamento do colesterol, ele é preventivo e permanente. Ele é preventivo porque o colesterol alto, ele não causa um sintoma no paciente, né? Então ele é preventivo porque você não está tratando algo que está te incomodando. Você está tratando algo que no futuro vai te levar a doenças piores. E ele é permanente porque, assim, por mais que você trate e controle o colesterol, qualquer deslize ou descuido daquele paciente, ele vai voltar a subir. Então o tratamento é permanente. Ou então, numa pior hipótese, o paciente descobre que tem o colesterol alto depois que já tem uma doença manifesta, por exemplo, após um AVC. Então aí esse paciente tem que fazer tratamento para sempre, né? Doutora, e quando então que eu posso começar a fazer os exames para detectar colesterol? Já no primeiro ano de vida, qual que é, assim, o teu protocolo de rotina? Eu acredito que a avaliação, esse tipo de avaliação, ela tem que ser bem individualizada. Então, assim, dependendo do estilo de vida, da genética daquele paciente, a gente tem muita criança já com indicação de dosar o colesterol, de fazer a checagem, né? Mas, no geral, pacientes acima de 20 anos deveriam fazer uma avaliação do colesterol, porque se tiver alguma coisinha alterada, já tomar aí as mudanças no estilo de vida o quanto antes. Efeitos colaterais, a senhora falou um pouco. Os efeitos colaterais são bem brandos ou são efeitos colaterais severos? E você tem como dosar para esses efeitos colaterais serem mais tranquilos ou nem existir? Sim. Hoje em dia, com o avanço da medicina e também das medicações, cada vez menos está havendo esse tipo de efeito colateral. Mas, ainda assim, existem formas da gente controlar por meio de exames de sangue também, se aquele paciente vai ter algum efeito colateral da medicação. Mas dá para suportar o tratamento, né? Com certeza, tranquilamente. Doutora, muito obrigado hoje por ter brilhantado o nosso programa. Eu acho que é um tema muito importante, porque o colesterol ruim traz várias doenças e a maioria das mortes também que falam por infarto, por isso, eles põem também um pouquinho do colesterol que teve a culpa ali disso daí, né? O AVC também, tudo. Então, assim, eu gostaria muito que a senhora, nesse momento, nesse dia mundial, que vai acontecer agora dia 8 de agosto, você deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Claro. Eu acredito que o meu conselho de hoje, ele nem seja tão voltado apenas à deslipidemia, mas sim à prevenção de todas as doenças cardiovasculares e até de outras. Ter saúde é tão bom. Quando a gente se vê doente, limitado, como é ruim, ou quando a gente tem um familiar próximo doente, como é ruim. Então, acho que tudo que a gente tem hoje disponível, que a gente pode abraçar para melhorar o nosso estilo de vida, eu acho que a gente tem que se agarrar a isso. Então, assim, tem que fazer atividade física, tem que olhar com carinho para aquele alimento que você vai ingerir, tentar controlar o estresse. Está todo mundo estressado, cheio de motivo para estar estressado, mas a gente não pode deixar isso afetar na nossa saúde. Viajar, estar com a família, ter momentos bons, agradecer a Deus por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida diariamente. Acho que tudo isso vai levar a uma melhor qualidade de vida e, lógico, que sempre que possível e necessário fazer uma avaliação médica, a gente está sempre disposto a ajudar no que for preciso. Com certeza. Doutora Nádia, muito obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa. Eu que agradeço. E até o próximo programa, gente. E até o próximo programa, gente.